o que sabrina agora sim nessa venda o que esse cara e sabrina que tá aqui e aí sabrina fazer o que hoje hein a ladeira com a bicicleta e aí como é que vai também tô tá bem que você queria pedir para os seus seguidores aqui deixa o like se inscrever no canal e deixa o like se inscrever no canal né e agora você vai dar lá e pedala pra mim para a saúde ajuda as câmeras as câmeras e é embora do velhava pai eu vou levar ele já tá aqui esperando já vai embora ele já sabe o caminho vamos lá sabrina vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, mãe, mãe. Ai, mãe, mãe. Ai, mãe. Ai, mãe. Só pelo enquecer a vida porque o rapaz da hora é a rainha. Não é? Vai, vai. E aí, galera? eu vou aqui na frente vai acompanhando aí que é difícil virar lá né com a mão e pedalar e filmar a Sabrina deixa o seu like e se inscreva no canal e é isso, vamos lá com a Sabrina eu vou dar lá pra sair dela pra esquentar vamos lá, vamos lá bora só bora a bicha pedala, não vem aí hein é? 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 bora só bora eita esse caminhão vai entrar aí vamos esperando aqui e vai dar a entrada aí cansou ou foi? e agora hein morre mor right não é? aíница dessa casa de peixe morre vai vendo devagarinho fos? morre devagarinho meu scapão vai entrar n-an é? Vai, bora! Vai, 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 vai! Chega! Vai! Para a direita! Para aqui, para a direita! Oi, bora! Para aí, para aí na esquina para ver se ele vem, porque ele entrou ali! E aí? 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 Vai! E aí? E aí? Vai, acelera! Estou junto! Eita, parabéns! Aqui, aqui! Tchau!